Música O Via Café Garden Shopping, o futuro shopping de Verginha, é o mais novo patrocinador do Boa Esporte Clube. O contrato com a Tenco Shopping Centers, responsável pelo empreendimento, garante apoio até dezembro deste ano. Os valores não foram divulgados. E por falar em valor, o ingresso para o jogo entre Boa e Araxá, que acontece neste domingo em Verginha, custa R$ 20 e já está à venda. São 3 mil ingressos para a torcida do Boa e R$ 350 para a do Araxá. Estudantes maiores de 60 anos e menores de 12 anos têm direito à meia entrada.